Churrascão na obra. Churrascão da cultura. Churrascão na obra, moda invasão. Vamos entrar e rolar aquele churrasco. Sexta-feira, fim de expediente. Todo mundo está afim daquele churrasquinho, aquele espetinho gostoso. É o Churrascão na obra. Vamos lá. O Ismael e a Maria Lúcia lá na Chácara São Pedro. 4 e 13, 4 e 13. Vai ligando para cá, viu? 3, 5, 0. Olha aí, radia sintonizada na cultura FM e o povo ainda finalizando os trabalhos por aqui. Daqui a pouquinho vamos para o churrascão. E daí? Está esperando, está afim do churrasco ou não? Oxe, é bom, né? Estamos aí, né? Cestou, né? Cestou. É bom. É bom. E o Cê aí também, está afim do churrasquinho ou vou continuar no trabalho? Não, não está afim do churrasquinho, né? Cestou. Vai tipo sábado, tamanho, amanhã, né? É bom, né? É maravilha. Estou aqui com o Eduardo Yamaguchi, que é o engenheiro desta obra aqui. Bom churrasquinho neste momento? Não, tudo de bom, né? Sexta-feira terminando aí já o serviço. O pessoal já está agitado no final de semana e nada melhor que finalizar sexta-feira com um churrasquinho, com certeza. Cervejinha. Cervejinha, um refrigerante, com certeza, é muito bom. Completo, né? Completo. O pessoal já está animado, já querendo terminar aí, porque já está metendo mão na massa também aí na comida. Foi a lista de operação em esse churrasquinho. Churrascão na obra! Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão na obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também! Nós vamos invadir sua obra! E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora! Churrascão na obra! Churrascão da cultura!